Meu anjo dos cabelos longos Desculpe os meus enganos Meu anjo dos olhos negros Onde estão os seus beijos? Meu anjo do sorriso meigo Acabe com meu medo Meu anjo quase perfeito Faça agora do meu jeito Meu anjo, meu desejo Tudo perto de você é pequeno Minha vida, os meus segredos Com você quero meus doces momentos Meu anjo, eu deixo bem claro Eu só quero ter você do meu lado Meu anjo dos meus pecados Seu destino é ficar em meus braços Meu anjo, meu desejo Tudo perto de você é pequeno Minha vida, os meus segredos Com você quero meus doces momentos Meu anjo, meu anjo Meu anjo, meu desejo Tudo perto de você é pequeno Minha vida, os meus segredos Com você quero meus doces momentos Minha vida, os meus segredos 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 Legenda Adriana Zanotto